Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Mais uma oração de fé, uma oração poderosa, uma oração que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai mudar a sua história, uma oração pela madrugada, que Deus vai fazer grandes coisas, que o Senhor vai operar grande milagre. Fica comigo até o final dessa oração, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o milagre acontecer da parte de Deus, porque Deus tem providência para dentro da sua casa. Eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber a notificação, deixar o seu like e deixar seu pedido de oração aqui nos comentários, que Deus possa te abençoar grandemente. E antes de nós estarmos orando, eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim, Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão, Batimeu, o cego filho de Timeu, estava sentada junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo, Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-o, se foi ter com Jesus. E Jesus disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra, que Jesus quando passava, as pessoas ouviam falar de Jesus, que era Jesus de Nazaré que estava passando, as pessoas criam, tinham fé, elas tinham confiança que Jesus podia resolver o problema dela. E Jesus resolvia diversos problemas diferentes. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus foi até a casa de Zaqueu, Jesus curou a fé da sogra de Pedro. Ei, o que eu quero dizer para você, que esse problema não é para te matar, Esse problema que você está enfrentando, não é para a sua derrota. Mas Deus vai enviar a providência no tempo certo e na hora certa. E o cego agora ouvindo falar que era Jesus, ele começa a aclamar. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego agora, ele começa a aclamar a Jesus. Eu imagino que quando Jesus ouve esse homem aclamar, ele vê a fé desse homem. Ele vê agora a confiança que esse homem tinha naquele que era o filho de Deus. Naquele que podia tudo, aquele que tem todo o poder em suas mãos. Ele creu em Jesus, mas Jesus agora manda chamar o cego. E eu creio que muitos ficavam pensando como ele pode mandar chamar esse cego. Porque ali naquela multidão tinha várias outras pessoas. Mas Jesus se atentou para a vida desse homem por causa da fé dele. Por causa da fé que ele tinha, da confiança. Eu tenho uma palavra para você. Continua acreditando. Continua tendo fé. Continua, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Continue enclamando. Continua acreditando porque o Senhor vai te responder. No tempo certo, na hora certa, Jesus vai te perguntar o que queres que eu te faça. Deus vai te perguntar o que queres que eu te faça. Ei, Deus está te perguntando nessa noite. Jesus está te perguntando nessa madrugada o que queres que eu te faça. Clama a ele. Busca a ele. Vai até os pés dele. Se humilha para ele. Que ele vai te abençoar poderosamente. Ele vai te abençoar grandemente. E esse cego voltou a enxergar. Esse cego agora, ele teve agora a sua vista. Ele começa a ver. Ei, você está gerando um milagre. Você está em busca de um milagre. Deus vai te responder na hora certa e no momento certo. Vamos estar orando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar com fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez, ó Deus, nós nos encontramos, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Senhor, que a Tua graça, ó Pai, e a Tua misericórdia venha nos alcançar, meu Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai. Senhor, nós somos pequenos, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Pai, que a Tua destra, meu Pai, nos sustenta, Senhor. Pai, eu te cramo, ó Pai, pela vida de cada ouvinte, meu Pai. De cada pessoa que vai estar ouvindo essa oração, Senhor. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar a casa, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a família, o lar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, o local de trabalho. Aonde que essa pessoa colocar as plantas nos pés, Senhor. Que venha ser abençoado. Que venha ser próspero, Senhor. Que a Tua presença venha renar sobre esse lugar. Pai, tem pessoas que estão em busca de uma porta aberta, Senhor. Tem pessoas que estão em busca de uma porta de emprego, ó Pai. Senhor, abre essa porta pra essa pessoa passar, meu Deus. Abre a porta pra esse pai de família, Senhor. Abre a porta pra essa mãe de família, meu Deus. Abre a porta pra esse jovem, ó Pai, que está em busca, meu Pai. Do primeiro emprego, Senhor. Abre a porta, meu Pai, pra essa jovem, ó Pai. Senhor, visita, meu Pai, essas vidas, Pai. Senhor, vai na frente, ó Pai. Repreenda todo o mal. Quebra todas as correntes. Repreenda, meu Pai, toda a fúria, ó Pai. Senhor, e dá a vitória aos Teus filhos. E dá a vitória, meu Pai, a Tua igreja aqui na terra. Pai, abençoa essa pessoa, ó Pai. Que está, meu Pai, no leito, meu Pai, de hospital, meu Pai. Senhor, ora aí, meu Pai, essa pessoa sofrendo com a enfermidade, ó Pai. Senhor, eu profetizo a cura. Eu profetizo o milagre. Eu profetizo a transformação. Eu profetizo, meu Pai, amada, Tuas bênçãos, meu Pai. Eu profetizo, meu Pai, a restituição. Eu profetizo a cura por completo. Eu declaro em nome do Pai. Eu declaro em nome do Filho. Eu declaro em nome do Espírito Santo de Deus. Que a vitória, meu Pai, é dessa pessoa, ó Pai. Que a vitória é desse moço, dessa moça, meu Pai. Senhor, olha esse coração, meu Pai, como está entristecido. Olha como essa vida, meu Pai, tem de caras baixas, meu Pai. Senhor, envia uma providência, meu Pai. Envia uma resposta, Senhor. Meu Deus, Senhor, socorro, mas vem presente na hora da angústia, meu Pai. O Senhor é nosso socorro, ó Pai. Só em Ti nós confiamos, Senhor. Pai, ouve nossa pequena oração e simples, meu Pai. Ouve nosso pequeno camô, ó Pai. Senhor, abençoe e liberta essa pessoa, ó Pai, que está em busca de libertação. Liberta essa família. Liberta esse homem. Liberta essa mulher do vício, ó Pai. Liberta esse homem do vício, ó Pai. Senhor, liberta mesmo, ó Pai. Liberta a libertação completa, Senhor. Purifica, Senhor. Senhor, essa pessoa está querendo se liberta para caminhar para a Tua casa, meu Pai. Para ser uma pessoa melhor, meu Deus. Para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, para ser um filho melhor, para ser uma filha, meu Pai, melhor. Senhor, para louvar o Teu nome, meu Pai. Senhor, declaro, meu Pai, eu profetizo a libertação completa. Eu declaro a libertação dessa casa. Eu declaro a libertação nessa família. Eu declaro a libertação desse lar. Eu declaro a libertação nessa vida. Eu declaro a libertação nesse bairro, nessa cidade. Eu declaro como profeta as bênçãos do Senhor Eu declaro os milagres do Senhor Eu declaro, meu Pai, tudo de bom, Senhor Nos guarda, meu Pai, por onde nós andar, Senhor Nos dê livramento das estradas dos acidentes, ó Pai Guarda a nossa vida, Senhor Meu Pai, protege nós, nos livra de todo mal Pai, olha aí, meu Pai, essas pessoas, meu Deus Que estão, meu Pai, no seu local de trabalho Abençoa, meu Pai Abençoa mesmo, meu Pai Essa pessoa que está na escola, meu Pai Está estudando, meu Deus Dê livramento, meu Pai Essa pessoa, meu Pai amado Que tem, meu Pai amado, orando, meu Pai Que tem orado, Senhor Ouve a oração do seu filho Responde a oração dessa pessoa Confirma a tua vitória, meu Pai Confirma as tuas bênçãos, meu Pai Sobre nossas vidas Em nome de Jesus Cristo E amém Que Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe Nós já sabemos Deus abençoe